Olá a todos, meu nome é Lucas Rodrigues Sousa Alves e esse ano de matemática no Exato Federal de Vistosa, Campos Florestal. Participo do programa PIBID, do Núcleo das Exatas, coordenado pelo professor Dr. Fernando Sousa Bastos, orientado pela professora Fabiana Rita Vitaglio Gonçalves Ferreira, supervisora do Núcleo da Matemática. Bom, hoje eu trago para vocês um meu posto falando um pouco sobre a vida e a obra de Cristina e o Benquitur. Meu posto é dividido em tóculos que relatará um pouco sobre a vida pessoal e da vida acadêmica da Cristina. Falando um pouco sobre a vida pessoal, a Cristina nasceu em Nova Orleans, na Luciano, nos Estados Unidos. É casada com a Edith Antunes e tem duas filhas, a Marie de 18 anos e a Sarah de 10. É importante ressaltar que a família da Cristina é um pilar muito importante para a sua vida acadêmica. Então, é por isso que eu estou ressaltando esse ponto aqui do trabalho. E também é importante ressaltar que sem o apoio e o comprometimento do seu marido, e sua esperança em ser um ponto importante na vida das filhas, ela provavelmente não tinha seguido essa capa. Bom, falando um pouco sobre a vida acadêmica da Cristina, ela é formada em bacharel em matemática pela Universidade de Xavier, na Lusiana, uma faculdade historicamente negra, e ela recebe seu título em 2012. É importante ressaltar o Históricamente Negra, que é um resquício do período de segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos, em que, infelizmente, ainda a gente vê resquícios desse período histórico, ou esse fato histórico, nos Estados Unidos. A Cristina recebe o semestrado em 2004 e seu doutorado em 2008, pela cidade de Nebraska-Lincoln, que, diferente da de Xavier, não é uma universidade historicamente negra. O que faz o fato da Cristina se formar em doutorado um marco importante, já que a Cristina acaba se tornando um dos dois primeiros autos americanos a receber um doutorado em matemática pela universidade. A Cristina, ela recebe o doutorado com sua dissertação sobre ideias principais de anéis níticos, de polinômio e de séries de baixa dimensão, orientada pela doutora Silva Wendegger. Falando um pouco sobre a vida pessoal da Cristina, sobre a carreira, né, as áreas de pesquisa da Cristina é importante ressaltar nesse momento. Falando um pouco, ela tem trabalhos focados em quatro áreas da matemática, sendo a primeira a álgebra comutativa, que tem origem na teoria dos números, na geometria algébrica e na teoria dos variantes. A sua pesquisa está voltada à classificação de aspectos primários de vários anéis polinomiais e de séries de potência. Na área da educação matemática, ela concentra os esforços na melhoria do conhecimento de conteúdo matemático por professores em formação e em serviço. As duas próximas áreas, ela desenvolve mais trabalhos de iniciação científica, que é quando o professor de uma faculdade, junto com o seu aluno que está graduando, né, e está se formando em graduação na faculdade ou está na faculdade, faz trabalhos relacionados a várias áreas. As duas áreas da Cristina tem trabalhos científicos, de iniciação científica, é na teoria de gráficos, e é onde ela conduz, né, conduz projetos que examinam o polinômio entrelaçado entre vários gráficos, simples relacionados ao gráfico da roda. E na teoria da codificação, aonde que ela desenvolve, né, o algoritmo de decodificação na lista de códigos de rede e salto. Aí é importante ressaltar aqui, né, os artigos publicados pela Cristina, é importante ressaltar esses artigos porque quando você está na sua vida, né, acadêmica, os artigos são um jeito de você se atualizar no meio acadêmico, tanto quando você posta, quanto você lê dos outros colegas. Então, esses artigos são muito importantes para a carreira acadêmica de todas as pessoas ali envolvidas. Então, a Cristina, aí, é bom ressaltar aqui os artigos publicados pela mesa de grande renova. Bom, mas o que eu fiz aqui agora? Eu trouxe um bate-papo para a Cristina que é muito importante para a gente conhecer, né, bater um papo com ela, conhecer um pouco mais sobre a vida dela. Então, aí, tem esse bate-papo que eu achei muito importante, que eu peguei na internet, o site está até nas minhas referências, então, se vocês quiserem ir lá e ver um pouco mais sobre isso, eu convido a vocês, eu peguei um pouco só sobre a entrevista. A primeira pergunta que eles fazem para ela é que como ela teve o primeiro contato pela escola que foi na escola primária dela, enquanto seus colegas terminavam as atividades propostas, ela já tinha terminado, e para ela não atrapalhar os colegas a concluir, né, os seus estudos, daí o professor normalmente passava quebra-cabeças, lógico, para dar tempo para os seus colegas terminarem, né. Aí ela acaba falando que gostou de trabalhar com o quebra-cabeças, e que algo que ela desenvolvia muito rápido também, o quebra-cabeças, o quebra-cabeças. Então, aí ela falou assim que foi ali que ela teve o primeiro contato, mas ela acredita que com o passar do tempo ela começou a ver a matemática teórica e se apaixonou ainda mais. Também tem uma pergunta para ela qual foi o feito, ou realização, né, na carreira dela, que ela tem mais orgulho, e ela fala que foi o fato dela ser uma dos dois primeiros africanos americanos a receber o doutorado, né, pela Nebraska Lincoln, e também ser um dos dois primeiros africanos americanos a receber um cargo na faculdade de ciência de engenharia que ela atua atualmente. Também pergunta o feito, já que perguntou sobre o feito na carreira, pergunta sobre o feito na vida pessoal, e ela fala que o maior feito dela é criar as vidas dela, né. E compartilhar algumas palavras de sabedoria e inspiração que possam inspirar os leitores que estão lendo a reportagem, e ela fala uma frase da Maia Ângelo que diz, o sucesso é gostar de si mesmo, gostar do que você faz e gostar de como você faz. É importante essa frase no meio acadêmico e no meio acadêmico e tanto na vida pessoal de qualquer um, porque infelizmente hoje em dia a gente esquece de fazer o que a gente gosta por medo ou opressão de outras pessoas. Então, essa frase é muito importante, porque se a gente não gostar, não vai sair legal. Não vai ser uma coisa legal. Então, a gente tem gostado do que a gente faz e de como a gente está fazendo e o que isso vai resultar. Se a gente não gostar, quem vai gostar, não é mesmo? Então, essa frase da Cristina é muito importante. Bom, para concluir o meu trabalho, eu venho falando que a Cristina foi importante, eu espero que para vocês também, para mim foi muito importante, porque ela mostrou que a vida é um percurso muito grande e cheio de obstáculos, e que vai ser um obstáculo maior que o outro, então o importante é que você persista e continue tentando. A Cristina teve muitos motivos para ela, além do fato de ela ser negra e ser mulher, dois fatos muito importantes, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que ainda é machista, ainda é perteracada, e ainda tem poucas possibilidades para as mulheres, e para as mulheres negras a possibilidade ainda é menor. Então, é muito importante a Cristina, a Cristina acaba abrindo um leque muito grande, porque infelizmente, igual foi dito aqui anteriormente, ela se tornou a segunda pessoa afro-americana a receber um doutorado, então ela é muito importante, ela acaba nos mostrando que a vida é muito difícil, vai ter muitos obstáculos, mas que a gente não tem que desistir, a gente tem que desistir, porque uma hora a gente vai conseguir o que a gente quer. E a Cristina nos passa essa mensagem, que não é a sua cor, não é a sua sexualidade que importa, é a sua capacidade de persistir, a sua capacidade de ter um vínculo com outras pessoas, porque a família dela é muito importante, né, porque eles fizeram, eles junto com ela fizeram uma carreira, porque é uma coisa que é válido ressaltar, a Cristina, ela acaba tendo a Mari, de 18 anos, enquanto ela estava concluindo a graduação, então ela acabou construindo uma vida acadêmica, junto com a sua família, então é uma coisa muito importante, e a Cristina nos mostra que a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, basta desistir e não desistir sobre os obstáculos. Bom, para concluir meu trabalho, para não ficar uma coisa muito massiva, entre vocês, eu queria agradecer a Capes, né, ao Pibit também, né, a Capes e o Pibit, o programa Pibit, pelo apoio, tanto financeiro, quanto a participação, eu também queria agradecer ao Fernando, a minha supervisora, a Fabiane, pelo apoio e pelo desenvolvimento do trabalho, e também queria agradecer a toda a banca do Pibit, que ajudou muita gente nesse desenvolvimento do trabalho, e para concluir, eu queria deixar aqui as referências do blog pessoal da Cristina, de onde eu tirei muitas informações, da entrevista, que aqui também está, e essas outras referências em questão da foto, porque é muito importante a gente citar, e até a próxima. Tchau, tchau.